Olha, minha gente, outubro rosa foi o mês da mulher, mas novembro todo mundo sabe que é a vez do homem. E homem que é homem de verdade se previne, né? Não só por ele, mas pela família, pela esposa, enfim. Por isso, a Cessicol durante todo o mês de novembro azul está com descontos nas vacinas contra HPV pra homem. E ainda um bônus extra aí, ó. Se você, homem, levar sua parceira, o desconto vale pros dois. Pessoal que bacana. Sabe aqueles procedimentos também, a Lazy, que a gente já falou aqui no programa? Que na Paraíba a Cessicol é pioneira. Não adianta nem você ficar procurando aí em outros lugares que não vai ser igual, não vai ter, enfim. Porque só a Cessicol é que tem. Pega já o telefone, liga agora pros números na sua tela. Acho que hoje não funciona, mas amanhã já funciona normalmente. 3224-0546 ou 991-294017. Esse último também é o WhatsApp, o 991-294017. É o WhatsApp, você pode tirar suas dúvidas também. Ou então você vai lá, direto, procura uma das atendentes, tira suas dúvidas. O endereço é muito fácil, acho que é o caminho de rosa de todo mundo ali. É Pitaça Pessoa, número 2828, tambalzinho, pertinho do Bradesco. O Bradesco é numa esquina, a Cessicol é na outra. É um prédio lindo de esquina, bem bacana. Todo mundo sabe onde é que fica, então não tem desculpa, viu? Cessicol é o Diagnósticos inovando sempre pra cuidar de você, de mim, da gente. Ó, daqui a pouco tem um quadro do TBT no Com Você. A gente vai relembrar uma entrevista com a bagunceira Cláudia Leite dentro do Trio Elétrico em dois...